Música Ok? Tá, então, pra gente, três pilares muito importantes da saúde são você comer quando tem fome e digerir adequadamente aquilo que você comeu, de forma que você não fique com nenhum desconforto digestivo, ok? A gente poderia chamar isso, em português, de metabolismo. Você ter uma saúde metabólica do ponto de vista da fome que você tem, da digestão que você tem, você ter uma refeição que a gente, em inglês, chama de umbigo feliz. Você come, fica bem e não tem desconforto. Esse é o primeiro pilar, no Ayurveda a gente chama isso de Agni. Então, uma das partes importantes do comer quando tem fome é entender que no Ayurveda é importante você ter fome e comer quando tem fome, mas não é passar fome. Que na nossa cultura ocidental a gente associa a palavra fome, a pobreza, a miséria. Ah, essa pessoa passa fome. No Ayurveda você deve todo dia ter fome, mas nunca ficar passando fome. Isso, a gente tem uma frase em português que é pra isso. O melhor tempero que existe é a fome. Com isso a gente consegue amarrar esse primeiro ponto. O melhor tempero que existe é a fome. Sempre comer com fome e procurar, digamos assim, quais orientações adequadas, ter um processo digestivo onde você não fique com gases, queimação, empachamento e etc. Ok? Então, o primeiro aspecto é o aspecto metabólico. Na atividade física, se você não está com fome e você vai fazer atividade física e você não sente dor de cabeça, você não sente vontade de desmaiar ou qualquer coisa assim, é o adequado, em um certo grau, é você fazer atividade física em jejum. Pelo menos do ponto de vista teórico. Não estou dizendo que isso é uma obrigação para todo mundo, mas o ponto central é, se você não tem fome até a hora do almoço e você almoça 10, 11, meio-dia ou uma da tarde, uma das coisas importantes que todo mundo deveria aprender numa alfabetização ayurvédica é café da manhã, se você come sem fome, destrói a tua imunidade. Você fica doente porque você come um café da manhã sem fome. Então, a gente vai ter um conceito importante, Rebeca. Sim, um aspecto vai ser, a gente vai focar na hora do almoço, ser a principal refeição do dia, a principal refeição do dia ser o almoço, se isso pode ser 10, 11, meio-dia ou qualquer coisa que seja. A segunda principal refeição do dia ser lá por volta de 4, 5, 6 da tarde, 3, 4, 5, 6 da tarde. E isso é um ponto central. Se você fica bem só com essas duas refeições, o resto você fica tomando chá, você está tudo certo no ponto de vista do ayurveda. Café da manhã e jantar são duas coisas que só pessoas que realmente estão com uma fome muito grande precisam atender. Se você não tem fome, você só faz duas ou mesmo uma refeição no dia, isso é o conceito do ayurveda de comer de acordo com o que o nosso corpo precisa. Sim, pergunte, por favor, Rebeca. Entendi. E é por isso que você começou a chamar aquele segundo horário da fome, às 5 da tarde, de ayurveda feliz, né? Sim. Eles chamam isso de chá das 5, chá britânico. Esse é um costume ayurvédico, que os ingleses jogaram um pouco de bolo ali. Mas o ponto central é, na perspectiva do ayurveda, se você come durante o dia, o teu sistema digestivo tem muito mais força do que se você come depois que o sol se pôs. Então, o sistema fabril que a gente tem, que é comer antes de ir para a fábrica, almoçar na hora do apito, e só jantar quando chegar em casa, do ponto de vista de quem não tem um trabalho físico intenso, esse sistema de tipo, toma café da manhã, depois almoça e depois só janta, para a saúde das pessoas, isso é muito ruim, via de régua. Então, o que a gente vai propor, Rebeca, é basicamente o seguinte, você só toma café da manhã, se você não aguentar até 10 da manhã, tipo, 8, 9 da manhã, você já está raspando a parede, se você já está com uma fome muito intensa, 8, 9 da manhã, não tem problema tomar café da manhã. Mas a ideia é que o café da manhã é só para você sobreviver numa boa até o almoço, no almoço você tem uma refeição substanciosa, final da tarde, se você já estiver com fome, você tem uma outra refeição, e de noite, se possível, você só janta leve, se você tiver realmente muita fome, porque é importante dormir leve. Essa é a regra número 1, para você garantir que o seu sistema imunológico não seja destruído pela sua cumulança. Então, a ideia é basicamente a seguinte, no almoço você almoça como um rei, no ayurveda feliz da tarde, você entra, as pás janta, ok? E de noite, se for o caso, você faz uma ceia, no sentido não de Natal, mas uma coisa leve, e de manhã, se for o caso, você faz só uma colação, para você conseguir chegar até o almoço. É melhor você almoçar 10 da manhã, 11 da manhã, do que você comer alguma coisa de manhã, mais 8, 9, e depois ficar sem fome uma da tarde. Se você comer uma fruta, alguma coisa que seja leve, e isso não atrapalhar a sua fome do almoço, não tem problema. Mas se você comer tipo um pão, um biscoito, etc, principalmente farinhas e tal, aí provavelmente isso vai dar uma zoada no seu sistema de exeiro. Agora, o segundo princípio é o seguinte, quando você vai cozinhar, e você pega um pepino, e você descasca ele, suponha que você não come a casca do pepino, você tem que jogar a casca do pepino fora, e depois de um tempo, você tem que tirar o lixo da sua casa, da casca do pepino, e levar ele embora, para o caminhão de lixo levar. Certo? Então, no Ayurveda, o teu metabolismo separa aquilo que é adequado para o teu corpo, daquilo que não é adequado para o teu corpo. E essa parte, se ela não é jogada fora a tempo, ela fermenta dentro de você, ela, digamos assim, que nem no lixo dá aquelas larvinhas, fica fedido e etc. O segundo pilar importante é excretar os resíduos metabólicos adequadamente, pelo menos evacuar uma vez por dia. Fazer bastante xixi na parte da manhã. E se, para algumas pessoas, isso não é uma regra absoluta, mas para algumas pessoas isso vale bastante, ter algum tipo de atividade que faça ela suar bastante de manhã. Porque na perspectiva do Ayurveda, suor está escritando calor do corpo. Ok? Então, você está dizendo que o exercício físico de suar seria melhor de manhã? Se você fosse possível... Isso é uma regra quase que 100%, a não ser que você more num lugar muito frio, mas a ideia é, de manhã, se você fizer a mesma atividade física de manhã, e fora do de manhã, o teu corpo vai ter menos capacidade de jogar xixi para fora. Vai ter menos capacidade de jogar cocô para fora. E suor para fora. Então, na perspectiva do Ayurveda, durante a noite, a gente já vai falar desse pelar, durante a noite, o teu corpo se reconstrói. Quando o seu corpo se reconstrói, ele gera resto de obra, entulho. Ok? E de manhã, antes de começar uma nova obra, você tem que jogar esse entulho fora. Então, a atividade física de manhã, de leve a moderada a intensa, dependendo da pessoa, isso a gente afina mais no acompanhamento terapêutico. a gente precisa ajudar o nosso corpo a se purificar dos resíduos metabólicos. Então, esse é o segundo pilar, que é ajudar o corpo a se purificar dos resíduos, dos rejeitos metabólicos, que são naturalmente gerados no processo de digerir o que a gente digeriu. Ok? Então, esse segundo pilar envolve a limpeza, purificação dos resíduos metabólicos do corpo. Sempre que você faz um processo de metabolismo, uma parte vai ser incorporada no teu sistema, outra parte vai ser necessária que seja eliminada. Ok? Então, no Ayurveda, independente se você é vada, pitocafa ou qualquer coisa assim, você vai ter que estar com esses pilares funcionando bem. Que é, você está metabolizando adequadamente, você está excretando, purificando o seu corpo adequadamente, e o terceiro pilar é a parte do sono e da reconstituição fisiológica. Mas antes disso, eu só gostaria de dizer o seguinte, do ponto de vista da imunidade, do momento que a gente está vivendo, é muito importante a pessoa dar importância à evacuação, no sentido de acordou, está com vontade de fazer cocô, para tudo, e vai fazer cocô, porque sem fazer cocô, nenhum metabolismo funciona direito. Está com vontade de fazer xixi? Não fica segurando xixi porque está na série passando e etc. Essas coisas todas que um bebê faz, que é fazer cocô, fazer xixi, bucejar, chorar, dormir, comer, espirrar, isso a Ayurveda a gente chama de necessidades fisiológicas naturais, fundamentais, e atender isso, inclusive, a vontade de fazer cocô é uma coisa muito simples, mas hoje em dia o mundo está tão esquisito que as pessoas, elas acham que pode fazer cocô a cada dois dias e está tudo certo. Então, o ponto central é, um, comer com fome e digerir adequadamente e entender que o rabo da digestão é o cocô, o xixi e o suor, certo? Então, enquanto você ainda não fez um cocô bonito, um xixi gostoso e o suor que te refrescou, o teu corpo ainda está se intoxicando de resíduo metabólico que precisava ter saído dali, da mesma forma que você cozinhou, viajou, deixou o lixo ali, e quando você voltou a casa toda estava fedida. Entendi. Tiago, precisa ser essa evacuação pela manhã, ela é um sinal de mais saúde? Um sinal de que teu sistema está funcionando bem é você acordar e sem esforço e evacuar, quanto mais cedo, relativamente melhor, com as vezes que elas estejam bem formadas, que elas caem na água, no vaso sem se esfacelar, elas saem sem desconforto, elas não têm nenhum cheiro forte demais e nem tão grudentas no vaso. Se você faz um cocô que eu chamo bonito de postar no Instagram, isso significa que, no geral, a tua performance fisiológica está com um dos sinais dele importantes e adequados. Então, para esse contexto que a gente está conversando de imunidade, além de você comer com fome e tem outras orientações do tipo, a gente está no outono, então, independente se você é vata, pitou, cafa, todo mundo vai ter uma alimentação mais focada em resolver, digamos assim, dificuldades naturais, que é o clima está mais seco, está mais frio, está ventando mais, que na Irvenda a gente chama isso de vata. Outra coisa é focar em fazer atividade física relativamente que você não pegue vento demais ou que o teu corpo fique gelado demais, tipo, não necessariamente... Oi? E para quem tem prisão de vento, então, para quem não vai no banheiro com regularidade, como que a gente ajuda? Caminhada é uma das coisas que pode ajudar. Tomar água morna de manhã com algumas gotas de limão, 5, 10 gotas pode ajudar. E você de noite, dependendo se aquilo dali você digere ou não, se você está com fome ou não, você pode ou tomar um chá que é erva doce, uva passa e linhaça, erva doce, uva passa e linhaça, erva doce, uva passa e linhaça, ok? Qual proporção? Um igual. Você pega 500 ml de água, pega um punhado dessa mistura, põe para ferver, toma meio que 250 ml que foi reduzido e toma isso como última refeição de noite antes de dormir. se você acha que você digere bem leite, etc., você pode ferver isso no leite com cúrcuma e tomar isso antes de dormir. O leite já é um laxante natural. Mas gostado, erva doce para colar e linhaça? Tudo junto, erva doce, linhaça, uva passa, tudo junto, cozinhar. Cozinhar, aos três ao mesmo tempo. Isso, isso a gente chama de trifala caseira. Lá no nosso canal do YouTube, se você escrever trifala com PH da caseira, vai ter o falão sobre isso.